Tá fazendo uma grana e já tá vivendo de jiu-jitsu É, aí eu pensava isso Qual é o sonho do cara viver do jiu-jitsu Porque na época ninguém era rico de Sim Nem agora é, vai ficar ricão Mas tipo assim, pelo menos hoje Você é faixa branca e você fala Pô, ó Agora é diferente, agora tem uns caras ganhando grana Agora se o cara se dedicar e virar atleta de jiu-jitsu Isso, agora vale a pena Aquela época lá era dar aula Ou abrir academia ou trocar porrada E abrir academia também era muito difícil Você tinha que ser, na minha época Era tipo assim, qual era o cara O cara ganhava o mundial, dois mundiais E abrir a academia dele nos Estados Unidos E já tá feita a vida do cara Conseguir o jiu-jitsu, hoje em dia não O cara pode conseguir milhões de coisas Pode lutar Pode dar seminário Não precisa nem ter academia DVD, online, tudo Não precisa só dar academia Até lutar todo final de semana Se o cara quiser, ele luta Exatamente Exatamente Então aí eu acho que por isso Aí na minha época Era viver do jiu-jitsu Era ser um lutador Viver só daquilo, né Não trabalhar com nada Aí quando eu tinha 18 anos Comecei Aí eu tava mais livre Fiquei mais desencanado Aí comecei a treinar bem mais Aí já comecei a me dar melhor na marrom Aí você já vê um brilho, né Já vê uma luz no fim do túnel ali, né E já tá competindo aí também, não tá? O quê? Você já tá competindo Na roxa, na marrom? Ah não, todos Desde a branca Aham Ah, que massa Eu só não Porque na azul eu fui campeão mundial Na faixa azul Uma vez E fiquei em vice no outro, né E então Na roxa eu caí muito de rendimento Porque eu cheguei na final Não, mas eu cheguei na final do brasileiro, né O mundial já tava lá fora Então não dava pra eu ir Aí, mas perdi numa semi no campeonato Então eu não tava naquele ritmo Que eu tava na azul, né Que era aquele Aí na marrom eu voltei Tipo, ganho brasileiro Dois brasileiros Aí tava sempre lutando No absoluto com bochecha Na semifinal Na final Então eu vi que eu tava no Pelo menos na marrom Eu tava num ritmo que dava pra Pô, você tá bem Não é um... Dá pra continuar, né Aí na preta eu comecei a treinar mais No primeiro ano já foi bom Então aí eu falei Ah, eu não sei Agora o sonho Já tô no sonho É só seguir o sonho aí Com certeza, né, cara E vai dando resultado Vai dando reconhecimento Vai ganhando campeonato E tal Caramba, né Então É, aí na minha... Quando eu tava na marrom Começou a dar grana nos absolutos Aqui em São Paulo E tinha campeonato Todo final de semana Todo final de semana Era mil, oitocentos Mil, quinhentos Mil Aí às vezes tinha sábado e domingo Dois Caraca Campeonato Aí um mil Outro oitocentos Aí eu ia nos dois Então Teve um ano que eu lutei Tanto eu lutei Era dois campeonatos por semana Caraca Do ano inteiro Um ano inteiro 60 campeonatos Todo mundo fazia isso Do Cícero, né Que era tipo Caçadores de recompensa É, mas porra Lógico E vai lá Aí essa época Que foi boa pra caramba também Porque todo final de semana Era esse campeonatinho Você ganhava Pô, dá pra ganhar Até às vezes Dez pau no ano No mês É, imagina E porra O calo de competição Ali que você cria É, não Experiência Lutar com todos Os caras de todos os pesos Então Isso daí me ajudou muito Porque Isso é Desse ritmo, né De Que eu fui tendo Que Porque eu Tipo Cada um tem um objetivo, né Quando eu comecei Eu via que os caras Tinha recorde mundial Falava Ah Também quero ser um recordista Não só um Quando você pensa Quando você pensa assim Eu acho que o um É automático Você ganhou um já Ah, não Vamos embora Que tá Ainda É Só o começo, né Agora Se você Ah, eu só quero ser uma vez É muito difícil um só Vai ser muito difícil É Porra Eu tava vendo Você Você levou Ah 2012 13 14 15 16 Porra 17 Pisou na bola, né 2018 2019 Também 2018 Peso e absoluto E aí E tem a parada do recorde, né Cara Cinco Títulos em categorias diferentes, né Que Que ninguém fez, né É O Sal Lógico que também É quatro O Sal Lógico que era quatro, né É quatro, é É E a parada do Do teu quinto Foi quando Como é que chama o menino Que O Bochecha Não, não Não o Bochecha Tem essa história do Bochecha Que eu quero falar também Ah, tá Mas tem um menino Que vocês Que vocês fizeram a final E ele foi pego no No doco Ah, o Kainan O Kainan Aí ele foi desclassificado E aí você vira o cara Que foi cinco vezes Campeão em categorias diferentes, né Em cinco categorias diferentes Duas foi mais, né Duas eu não ganhei, né Duas eu ganhei de presente Ah, pô Não interessa Vai estar ali Pra ganhar de presente Quero ver Uma bochecha Uma bochecha Outra Essa daí do dopo, né E aí E aí